Olá, eu sou o professor Sérgio Coutrin e eu vou me apresentar e falar um pouco sobre o curso de administração da Universidade Federal do Maranhão. Eu sou administrador por formação, possuo um MBA em Finanças Corporativas, fiz um mestrado em administração e concluí a minha formação com doutorado em Engenharia Naval e Oceânica pela Universidade de São Paulo, a USP. Pela minha formação acadêmica já deu para perceber que eu sou especializado na temática portuária. É uma área que eu escolhi para me especializar como professor, como pesquisador. É uma área apaixonante, muito interessante para atuar como professor, como profissional do mundo corporativo, como pesquisador. Eu coordeno um grupo de pesquisa no nosso curso chamado LabPortos, especializado em gestão e logística portuária e também coordeno uma especialização em logística portuária no nível de pós-graduação. Pois bem, o nosso curso de administração, felizmente, está muito bem avaliado perante o mercado e perante o MEC. Nossos alunos sempre estão muito bem selecionados, classificados nos processos seletivos mais concorridos da nossa cidade. Pelo MEC, o principal indicador de avaliação do curso de graduação é o ranking do Enad, que é uma nota que varia de 1 a 5. Nas duas últimas classificações do ranking Enad, o nosso curso de administração obteve nota máxima, nota 5. Na última seletiva existiam 1.739 cursos de administração. Apenas 79 tiveram essa nota máxima no Brasil inteiro, ou seja, 4% do curso possui a melhor classificação e o curso de administração está entre eles. Eu leciono principalmente as disciplinas de logística e comércio exterior no nosso curso e convido a vocês a conhecer, a pesquisar um pouco mais e quem sabe embarcar nessa jornada acadêmica que é o curso de administração, que é uma grande oportunidade de crescimento profissional e crescimento acadêmico para todos vocês. Um abraço!